Hoje eu quero falar sobre educação, sobre a nossa juventude. Hoje passou um projeto de lei de minha autoria nº 158, aprovado por unanimidade por todos os vereadores, que diz sobre o cardápio nas escolas municipais, na rede municipal de Santana de Parnaíba. Nós sabemos do problema da obesidade, nós sabemos do problema de muita falta de carência de vitamina em muitos alimentos, das crianças, das nossas crianças, e eu criei esse projeto para que possamos ter um cardápio variado e divulgado semanalmente na nossa rede. E juntamente com isso, eu novamente questionei a administração do prefeito que aí está, sobre as vagas nas creches, as vagas nas pré-escolas e as vagas também nas escolas. Passaram isso aí quase dois anos já de administração desses prefeitos que aí estão, do pai e do filho. E até agora gastaram mais de um bilhão de reais e até agora não vimos nenhuma sala de aula ser construída. Nem as que foi deixada pelo prefeito anterior foi terminada até agora. Então, eu quero questionar. Hoje se fala aí em tirar a criança do período integral das creches. Não pode fazer isso aí. Como é que vai fazer então? O patrão vai deixar o funcionário trabalhar em meio período e voltar para casa para cuidar dos seus filhos? Não. Nós temos que fazer a nossa parte. O governo tem que fazer a parte dele. O prefeito tem que fazer o que é de sua competência. Construção de escolas, pré-escolas, creches. E esse governo que está, está deixando muito desejado de sentido. Não fez até hoje, em dois anos de mandato, nenhuma sala de aula. Não criou nenhuma vaga de creche. Não criou nenhuma vaga de pré-escola e nem de escola. Você que está me assistindo, que está me vendo, tem a certeza do que eu estou falando. É verdade. Porque até agora, infelizmente, eu não vi nenhuma obra de vulto feita por essa administração. As que foram inauguradas em prédios alugados. Isso não vale. Eu quero saber, é obra que estão sendo feita pela administração com o dinheiro da população. E até agora, infelizmente, eu não vi. E cobro todos os dias, porque sou cidadão e participo do desenvolvimento da cidade. Moro nessa cidade, tenho minha família aqui e vou encerrar minha vida nesta cidade. Juntamente com meus filhos, esposa, netos e amigos. Que tem filhos, tem pai, tem mãe, tem irmãos, tem esposa. E é isso que eu quero. Melhorar a qualidade de vida do povo de Santana e de Parnaíba. Por isso, é a minha constante cobrança sobre a área da educação. Dois, mais ou menos, dos dois anos de mandato, mais de um bilhão foi gasto por esse governo. E até agora, nenhuma sala de aula foi não. E até agora, nenhuma sala de aula foi gasto por esse governo.